Olá pessoal aqui é o Mark e hoje eu trago o caso Isis Helena para vocês aqui no canal além de notícias de famosos a gente também traz casos policiais então já se inscreva aí, toque no sininho das notificações que é muito importante vamos chegar a 200 mil inscritos, também deixa seu like aí no vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Mark Avila Oficial bom, para quem não conhece o caso Isis Helena, ele está em alta ascensão na mídia e passando sempre no Cidade Alerta, porque é um caso que vem intrigando muito o público para quem não sabe eu vou falar aqui, vou resumir um pouco o caso para vocês trata-se de uma pequena garota de um ano e dez meses que tinha microcefalia e está desaparecida desde o dia 12 de março a primeira versão dada pela mãe da garota, a Jennifer foi que ela foi em um caixa eletrônico sacar dinheiro com a avó da criança e deixou a Isis Helena com o seu avô o qual a família suspeita que tenha Alzheimer e aí quando voltaram para casa a porta estava aberta Isis Helena não estava mais lá dentro só que aconteceu uma coisa muito, muito grave e para quem vai estudar contradições e depoimentos na faculdade de Direito o caso Isis Helena tem que estar presente porque a Jennifer mudou o discurso diversas vezes em um novo depoimento agora ela confessa o crime ela mudou depois que a polícia investigou sobre o caso e viu que apresentava diversas contradições em seu discurso ela agora confessa o crime porém ela não diz que assassinou a criança a Jennifer resumidamente diz que deu uma madeira para a criança foi dormir quando acordou notou que ela não estava mais viva porque teria se engasgado com o leite e aí ela pôs o corpo da criança em uma mochila e levou para um rio e lá depositou o corpo só que logo depois a Jennifer mudou novamente e diz que foi ameaçada para dizer isso e agora eu trago aqui a verdade para vocês o que ninguém está falando nessa história nessas análises que eu vejo esse cenário que a Jennifer criou é o melhor para ela primeiro ela está confundindo a polícia ou seja, dá a impressão que ela está abatida com a morte da criança porque ela está cada vez dando um depoimento ou seja, ela não queria muito falar sobre aquilo e tal então ela quer que a polícia entenda isso e por que esse é o melhor cenário para ela? porque no caso dela ter dado mamadeira e a criança ter se engasgado ela não matou a criança ela só teria cometido um homicídio culposo ou seja, acabou não prestando atenção ali na criança e nesse caso a Jennifer nem seria presa no máximo ela responderia em liberdade porque assim a justiça entende que ela não teve a intenção de matar a criança e em um momento de insanidade por ter visto sua filha morta foi lá e escondeu o corpo dela aí sim tem o crime de ocultação de cadáver só que ela pode alegar facilmente que estava em um modo insano ali não estava pensando direito nas consequências de sua atitude porém o correto seria ela chamar um médico chamar uma ambulância porque com certeza haveria chances da criança ainda estar viva mas é fato que esse cenário que a Jennifer criou é um cenário em que ela não é criminosa e seria facilmente aceitado pela polícia essa versão porque é uma versão que ela admite o crime porém não admite tanto assim e aqui tem um agravante a Isis Helena era portadora de microcefalia isso significa que a Jennifer poderia quem sabe não gostar muito da filha porque há sim uma estatística de mães que rejeitam filhos doentes a Isis Helena precisava de cuidados e aí fica a dúvida será que a Jennifer se adaptou a esses cuidados que tinha que dar para a filha? é claro que a gente não pode bater o martelo aqui quem vai decidir se a Jennifer é culpada ou não é o delegado mas se ele aceitar essa versão dela de que ela deu uma madeira para a Isis Helena ela se engasgou e aí ela teria jogado a criança no rio aí meus amigos pode esperar a Jennifer solta mesmo que ela tenha cometido o crime de propósito assim há possibilidade no caso se a Jennifer for culpada realmente ela está tendo uma jogada de mestre em toda essa história porque essa versão que ela criou é a melhor versão para ela caso ela seja culpada e ela poderia nem ao menos ser presa e mesmo se ela for presa o que eu acho difícil ela ao menos ficaria muito tempo na prisão ficaria pouco tempo por ter cometido esse crime e aí o que vocês acham que aconteceu realmente com Isis Helena? a garota continua desaparecida a mãe dela a Jennifer já deu pistas de onde estaria o corpo e assim um crime houve porém temos que descobrir se esse crime foi de propósito ou não então é isso pessoal não se esqueça de se inscrever no canal toque aí no gostei toque no sininho das notificações também depois de se inscrever aí e me sigam lá no Instagram arroba marqueável oficial até o próximo caso policial aqui até o próximo vídeo giro do marque sobre famosos e falou